Olá queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e eu quero dizer para você que nós temos uma novidade. Além do curso do seminário Sangue nos Umbrais, da conferência Estágio de Guerra, agora na nossa plataforma digital nós temos o Intercessão em Chamas. É um curso que vai impactar a sua vida, vai te levar a um nível de intimidade com Deus. Você vai entender como funciona a guerra espiritual nos lugares celestiais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Venha fazer conosco a nossa escola de guerra, é um treinamento de intercessão espiritual e você vai ser profundamente abençoado. Entra lá, cursos.pastorlobo.com. Deus abençoe. Olá, queridos Graças e Paz, aqui o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto do Exo de Libertação, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro em Curitiba, Paraná. Estamos em Israel, Terra Santa e aqui a Fortaleza de Massada. Estamos no centro-sul de Israel. Hoje, atrás de nós está a Jordânia, aquelas colinas no fundo. Você pode observar, são as colinas de Moab, filha de Ló, filho de Ló com a sua filha primogênita. Também aqui atrás de nós, o Mar Morto. E essa fortaleza aqui, ela foi construída inicialmente pelo rei Herodes. São ruínas muito bem escavadas, né? Que mostram os armazéns, os banhos romanos, que foram preparados aqui depois. Foi uma fortaleza que foi construída inicialmente com apoio dos romanos, porque Herodes era um rei judeu, só que aliado aos romanos. Ele tinha uma linhagem, na verdade, de Esaú. E esse local aqui fala de um ato de bravura e heroísmo. Aqui, que no passado foi uma campina, um lugar muito fértil, chamado Sodoma e Gomorra. Aqui também morou Ló. E aqui também há o episódio da visitação dos anjos, que está lá em Gênesis 19, quando os anjos vêm tirar Ló, as suas filhas e sua esposa, para que o juízo de Deus viesse sobre esse lugar. Esse deserto, que hoje você vê aqui, já foi um dos lugares mais férteis e que mais produziu. Eram campinas. Mas o juízo de Deus, ele sempre vem sendo derramado, quando o homem insiste em viver no pecado. E assim aconteceu com aquele povo. Aqui nessa fortaleza, algo impressionante aconteceu. Uma fortaleza, você sabe, é um local de proteção. É diferente de cativeiro. Quando nós falamos de cativeiros espirituais, por exemplo, são prisões, são áreas da vida da pessoa que ela não consegue vencer o pecado. Então ela vive aprisionada, enjaulada, um cativeiro. A fortaleza é uma outra coisa. A fortaleza, ela é uma área de defesa, onde a pessoa se protege. Onde a pessoa, por exemplo, eu vou fazer libertação, e a pessoa mente, porque ela não quer contar a verdade, porque ela tem medo, ou porque alguma coisa dói demais nele. Essa história dessa fortaleza é impressionante, porque essa fortaleza havia sido abandonada, mas quando o general Tito, ele toma a cidade de Jerusalém e queima o templo, uma maneira de destruir a fé da pessoa, é destruindo, então, o centro de adoração. E o templo de Jerusalém, então, era o centro da adoração. Herodes queima o templo, então, e destrói a cidade. Alguns judeus de um partido chamado Zelote, radicais, eles fogem aqui para a maçada. Para você ter uma ideia, nós estamos a 500 metros acima do nível do Mar Morto. Então, quer dizer, é uma fortaleza escarpada, impossível de subir. Foi por isso que eles demoraram mais de seis meses para tomar a fortaleza. Eu quero caminhar com você aqui no local para que você possa observar com mais nitidez onde estava o acampamento dos romanos. Nós entramos aqui por algumas ruelas. Apesar de calor, hoje está muito quente. Essa região é uma região que está muito fresca. Eu quero mostrar para você aqui. Ali embaixo, nós temos o acampamento, aquela área em retangular, um acampamento dos romanos. Aqui você vê um outro acampamento menor, cercado de quadrados. Tem oito desses aqui. E aqui embaixo, gente, veja bem. Se puder olhar aqui, vocês vão ver. Era impossível de subir aqui. Então, por isso, os romanos vão preparar ali embaixo uma subida. Eles vão levantar uma ponte para ligar para que eles possam tomar a fortaleza aqui de Massada. É uma história muito interessante. Os judeus que moravam aqui na época, assim como os cristãos, nós sabemos que a vida pertence a Deus e ninguém deve tirar sua própria vida. Então, eles combinam, fazem um sorteio e dez outros soldados judeus matam os outros novecentos e cinquenta pessoas que moravam aqui na cidade e o último acaba se matando, só ele. É uma história de bravura, de heroísmo, mas é uma história também de tristeza que ficou marcada aqui no povo de Israel. Vem para Israel com a gente, estou esperando você. Dá um like e Deus te abençoe. Tchau, tchau.